O Vicente deixou seus pais numa fila do interior É pra aventurar a vida pra São Paulo ele mudou Transformou-se em pouco tempo num ladrão assaltador O pai mandava dinheiro mas o velho não pensou Que o dinheiro recebido foi o filho que roubou Onde a fotografia do jornal apareceu O velho ficou contente por ver que era o filho seu Que foi embora tão pobre e logo se enriqueceu Contou pra dor onde veio porque o jornal cresceu Como não sabia ler com seu amigo é que leu Quando ouvi o cabeçalho velho chego a tremer Tava embaixo do retrato e gritou pra todos ver Esse é o ladrão que sente que a polícia quer vender O velho falou baixinho meu filho o que foi fazer E olhando o jornal saiu até desaparecer O velho falou baixinho meu filho o que foi fazer O velho falou baixinho meu filho o que foi fazer Amém.